Você já conhece a plataforma Comunica.br? Ela foi criada para que o cidadão possa conferir as obras e ações do governo federal em seu estado ou região com um simples clique. Para falar sobre esse assunto e também sobre uma campanha de união nacional e de incentivo à entrega de presentes de Natal para crianças de baixa renda, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, participou do programa A Voz do Brasil aqui na IBC. Veja como foi. A partir de agora, a gente conversa ao vivo com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, sobre essas estratégias. Boa noite, ministro. Boa noite, boa noite, prezados amigos e amigas que nos acompanham aqui na Voz do Brasil. Nós estamos, nesse mês de dezembro, a partir da orientação do presidente Lula, fazendo um balanço de todas as entregas que o governo federal conseguiu trazer para o povo brasileiro durante este ano. Um foco prioritário para poder devolver ao povo brasileiro os principais programas e ações que, principalmente, têm uma memória afetiva das famílias que sabem que a sua vida melhorou muito no passado recente e que têm uma esperança muito grande de que o Brasil está no rumo certo e que a vida pode melhorar. Portanto, são várias as iniciativas durante este mês de dezembro e a principal delas é este esforço para que a gente possa proporcionar uma virada de página. A gente acredita e queremos compartilhar com vocês essa ideia de que chegou a hora das famílias voltarem a passar o Natal junto. Muitas pessoas que saíram do grupo do WhatsApp da família, que deixaram de se encontrar, nós queremos, e essa é a palavra do presidente Lula, uma palavra de união, de esperança e de reencontro. E este é o sentido dessa campanha, que está mobilizando o Brasil e que está emocionando o Brasil. São muitas as manifestações das pessoas que acompanham as várias peças da campanha na televisão, no rádio, na internet, e a gente está muito feliz e muito satisfeito com essa resposta positiva da população brasileira. A campanha O Brasil é um só povo, né? Nós temos ela aqui, ministro. Vamos ouvir? Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo. Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar. Eu sou entendedora, pai. E quer muito mais do que ver seus filhos comendo. Quer que cada um cresça. Que cada um cresça. Seja dono de si, vire doutor e ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor. Somos filhos do Brasil que luta e não se curva. Que estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor. Dá pra ver o clima novo. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Ministro, como é que tem sido a receptividade do público com essa campanha? Ela tem gerado engajamento? Olha, a gente está muito satisfeito. Muitas pessoas que têm manifestado que essa campanha mexe com o coração do povo brasileiro. E as pessoas buscando exatamente aquela que é a nossa mensagem. A reconciliação, o reencontro. Histórias de famílias que, por diferentes motivos, ao longo de um determinado período, deixaram de se encontrar. E a campanha conta histórias. E mostra, a partir de políticas públicas, como a gente pode mudar a vida das pessoas, mudar pra melhor. Com essa mensagem de esperança e de união, nós queremos fazer com que o Brasil possa passar o Natal e passar o Ano Novo mais feliz. Ministro, seguindo nessa divulgação dos programas lançados pelo governo esse ano, uma plataforma foi criada pra que as pessoas possam acompanhar as ações por região do país. Não é isso? A Comunica BR é a plataforma. Como é que funciona essa plataforma, pra quem não conhece? Essa também é uma iniciativa de transparência e prestação de contas do uso do dinheiro público. Foi uma determinação do presidente Lula. Qualquer pessoa pode comunicar através do Google. Comunica BR. Clica ali e você vai abrir direto na plataforma. Ali você tem todos os estados, mas você tem todos os municípios. Você pode escolher o seu município. A partir do momento que você clicar no seu município, ele apresenta o relatório completo de tudo aquilo que o governo federal fez na sua cidade. Qual é o recurso que foi pra saúde? Qual é o recurso que foi pra educação? Quantas pessoas recebem o Bolsa Família? Quantas pessoas recebem o BPC? Quantas pessoas foram selecionadas na escola de tempo integral? Quantos médicos do Mais Médicos? Todas as informações do governo federal. Essa ferramenta é também uma forma de prestação de contas e de fiscalização direto pelo povo. Porque ninguém melhor do que a pessoa que está nos ouvindo agora, que está lá na cidade. Ela vai abrir o Comunica BR e vai vir aqui na cidade de Caruaru, em Pernambuco. Tem cinco médicos do Mais Médicos. Ela vai lá saber onde é que esses médicos estão trabalhando. Aqui, em Santa Catarina, na cidade de Joinville, tantas vagas das escolas em tempo integral. Quero saber qual é a escola que vai funcionar, onde é que essas vagas vão estar à disposição. Então, é ao mesmo tempo uma ação de prestação de serviços, mas uma ferramenta de fiscalização. Ninguém melhor do que o cidadão, a cidadã, que o brasileiro, que a brasileira, que está lá na cidade, para fiscalizar e garantir que o dinheiro público tenha, de fato, a melhor utilização. Pois é, eu ia justamente perguntar para o senhor se essa é a melhor forma mesmo da sociedade acompanhar as ações de governo, né? Porque foram 50 mil visualizações nos primeiros 10 dias da plataforma. Já é o site mais visitado do governo federal esse ano. E nós ainda estamos numa fase inicial de divulgação, mas nós queremos que ele seja uma ferramenta, né? Que as rádios do Brasil inteiro, que os radialistas, que as radialistas possam chegar de manhã e abrir. Vamos ver o que tem aqui para o nosso município. Quanto veio de recurso esse mês? Quantas pessoas recebem o BPC? Como que está a situação dos investimentos em rodovias federais? Você tem relatório por cidade, você tem relatório por estado e você tem relatório nacional. E é um site muito bem bolado, porque ele é muito fácil ao manuseio. Você clica em cima da informação, ela gera um card direto. E você pode mandar pelo WhatsApp, inclusive para o grupo da família. Então, se o pessoal diz, olha, quantos médicos tem aqui na nossa cidade? Entra ali, clica em cima, manda para o grupo da família. Tem programa Brasil Sorridente, que é o programa de saúde bucal na nossa cidade. Entra lá, localiza, vai na prefeitura. Onde é que estão funcionando as equipes aqui do programa Brasil Sorridente? Então, todas as ações da educação, da saúde, da assistência social estão disponíveis. E qualquer pessoa, você que está nos ouvindo agora, clica aí no Google, comunica BR. E com certeza você vai ter acesso a essa plataforma. Ministro, estamos às vésperas do Natal e um dos projetos mais emblemáticos relacionados a essa data é o Papai Noel dos Correios. Em alguns estados, inclusive, ainda dá tempo das pessoas fazerem doação para serem entregues às crianças os presentinhos. Mas já é possível fazer um balanço da campanha esse ano? Como é que foi a adesão? Eu falei agora, há poucos minutos, com o Fabiano, presidente dos Correios. Nós vamos bater todos os recordes e quero aqui agradecer aos milhares de brasileiros e brasileiras que se sensibilizaram com essa iniciativa dos Correios já há 34 anos e que agora foi abraçada pelo governo federal. Foram 270 mil cartas, recorde de todas as campanhas. Mas a melhor notícia, 210 mil cartas, os brasileiros e brasileiras foram diretamente na agência e alguém adotou essa cartinha e garantiu que o presidente chegue a essa criança. E 60 mil cartas foram iniciativas corporativas de grupos de trabalhadores, de empresas. Portanto, pela primeira vez, 100% das crianças serão atendidas na sua cartinha para o Papai Noel. Uma ação solidária, uma ação muito bonita e eu tenho certeza que se é verdade que a gente vai fazer com que o Natal de 270 mil crianças seja mais feliz, quem participou da campanha vai estar muito feliz também. Vai estar orgulhoso de saber que algum lugar no Brasil fez o bem. Demonstra a generosidade dos brasileiros. Eu acho que é uma campanha sensacional e realmente a gente quer fazer com que o ano que vem ela possa crescer ainda mais nesse momento de encontro das famílias, de Natal, de Ano Novo. Que bom a gente poder ajudar e poder proporcionar que alguém que não teria a chance de ter um pequeno presente, uma pequena lembrança, através de um gesto de um brasileiro e brasileira tenha proporcionado que esse Natal também seja um pouquinho mais alegre. Tá certo. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil, ministro. Eu que agradeço muito a vocês, agradeço muito a todos os brasileiros e brasileiras que estão ligados conosco. Desejo a todos e todas um feliz Natal, um próspero ano novo. O Brasil está no rumo certo. A gente plantou muito em 2023. Em 2024 será o ano da colheita. O ano em que, de fato, as mudanças serão muito mais sentidas e a vida do povo brasileiro vai mudar de forma muito mais substancial. Muito obrigado, ministro. Até a próxima.